Tá, manda uma na Broderage. Eu não sou a MC Pipoquinha, mas eu tô doido pra que você coloque seu bigode na mexão. Meu Deus, que assanhadinha, véi. Galera, que assanha. Meu amigo, que que é isso, véi? Que que é isso, mano? Ela quer fuder em cima do palco. Ela quer fuder, ela quer fuder, gente. Ela quer fuder em cima do palco, galera. Que isso, MC Pipoquinha?